Vou começar esse vídeo dizendo que para nós simples mortais, o universo é um lugar muito estranho. Nossa expectativa de vida é de apenas um piscar de olhos em comparação com a idade do universo. E as coisas que esperamos que sejam constantes, como o espaço e o tempo, se comportam de maneira muito diferente do que inicialmente podemos esperar. Portanto, mantenha isso em brevemente ao longo desse vídeo. Para responder à pergunta sobre a origem do Big Bang, vou fornecer um contexto inicial. A principal teoria sobre o início do universo é a teoria do Big Bang. E sem entrar em detalhes complicados, vamos resumir assim. Cerca de 13.7 bilhões de anos atrás, tudo o que está no universo hoje era montado em um espaço do tamanho efetivo de zero. No início, nem mesmo os átomos existiam. Apenas uma sopa densa e quente de partículas fundamentais. Desde o início, o universo se expandiu rapidamente. À medida que se expandia e esfriava, os átomos se formavam e as estrelas nasciam. Agora, a expansão do universo combinada com a velocidade constante da luz transformou o universo em uma máquina do tempo. Se olharmos para qualquer região do espaço, não vemos as galáxias como elas são, mas sim como elas um dia foram. As galáxias que vemos em primeiro plano são muito mais desenvolvidas, com os mais elegantes e definidos formatos que já vimos. Isso porque estamos vendo essas galáxias como eram há apenas milhões de anos. Elas tiveram bilhões de anos para se formar desde o início do universo e, portanto, parecem muito mais maduras e desenvolvidas. Por outro lado, conforme olhamos para galáxias cada vez mais distantes, essas galáxias parecem mais jovens. Galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância se mostram para nós como teriam sido logo após o Big Bang, porque a luz emitida por elas demorou muito tempo para chegar até aqui. Parecem deformadas e há muita formação de estrelas acontecendo dentro delas, mas na realidade é importante lembrar que essas galáxias são tão antigas e não ocupam mais o local onde podemos vê-las. Provavelmente estão muito mais distantes agora por causa da expansão do universo. Também é importante perceber que não existe um centro do universo ou contraintuitivamente que em todo lugar está o centro do universo. Porque não importa aonde estamos, aqui ou a um bilhão de anos-luz de distância, tudo está se expandindo para longe de nós. Tudo está se expandindo para longe de tudo. Mas apenas como uma nota de observação, a gravidade combate os efeitos da expansão do universo. É por isso que existem superaglomerados de galáxias e o universo tem uma estrutura filamentar. A gravidade das galáxias está tentando manter grupos juntos, embora a expansão do universo também as esteja separando. Formando filamentos com bolhas vazias, ou vazios entre eles, que só vão ficar maiores à medida que o universo se expande cada vez mais. Talvez você já tenha ouvido falar do termo constante de Hubble. É assim que o universo está se expandindo rapidamente, atualmente estimado em cerca de 80 mil km por hora por milhão de anos-luz. Portanto, para uma seção do espaço com 1 milhão de anos-luz de diâmetro, ele se expande em cerca de 80 mil quilômetros a cada hora. Uma seção de 100 milhões de anos-luz de diâmetro se expandiria em 8 milhões de quilômetros a cada hora. O valor atual da constante de Hubble implica um conceito bem interessante, de que todo o universo está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. Ou seja, há uma esfera ao nosso redor que jamais seremos capazes de ver além. Além dessa esfera, as galáxias estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz, o que significa que a luz emitida por elas jamais nos alcançará. Tudo dentro dessa esfera é o que chamamos de universo observável, outro termo que você provavelmente já deve ter ouvido falar antes. Não podemos ver ou detectar nada além do universo observável, e é por isso que não sabemos se o universo é infinito ou finito. Mesmo que seja finito, não poderia ter uma borda e teria que girar, porque bem, o universo é apenas isso, simplesmente tudo o que existe. Em outras palavras, como algo poderia estar fora dele mesmo? Vamos voltar para a questão principal desse vídeo. Onde o Big Bang se originou? Para onde você imagina que os astrônomos miram seus telescópios a fim de identificar onde o universo começou? Bem, a resposta é em todos os lugares. Como o universo sempre foi o universo inteiro em si, ele apenas mudou de tamanho, de muito pequeno para muito grande. Não tem coordenadas específicas, porque é uma expansão do seu próprio sistema de coordenadas. E assim era logo após o Big Bang, embora no espectro eletromagnético de micro-ondas. Isso é o que chamamos de radiação cósmica de fundo de micro-ondas, e você pode vê-la em qualquer lugar que olhar para o espaço. Supondo que você tenha um telescópio espacial capaz de detectar micro-ondas, porque a atmosfera da Terra é realmente boa em bloquear esse tipo de radiação. 350 mil anos após o Big Bang, todo o universo estava quente, em torno de 2.500 graus Celsius. Mesmo que esse calor tivesse emitido luz visível, não podemos vê-lo porque a expansão do universo esticou os comprimentos de onda da radiação eletromagnética, o que significa que os fótons não chegam mais à Terra como luz visível, mas sim como micro-ondas. Assim como vemos essas galáxias distantes a bilhões de anos-luz de distância usando a luz visível, podemos também ver como era o universo antes mesmo de as galáxias existirem, observando essa radiação de micro-ondas. E isso torna essa imagem efetivamente a coisa mais antiga que já vimos. Fascinantemente, pequenas variações da imagem são os precursores da estrutura filamentar do universo, que você viu logo no início do vídeo. Temos muita sorte de não haver realmente nenhuma fonte brilhante de radiação no universo além da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, o que significa que essa visão é relativamente não contaminada do nosso universo apenas 350 mil anos após o Big Bang. Mas podemos ver além disso? Infelizmente, não. Antes disso, os átomos estavam apenas se formando e a luz não podia viajar através da sopa de partículas fundamentais. Portanto, o centro do universo está em toda parte, e em nenhum lugar em especial. Olhe para qualquer parte do espaço com um telescópio de micro-ondas e você estará efetivamente olhando logo após o Big Bang. Como eu disse logo no começo desse vídeo, o universo é realmente estranho. Então é isso. Onde começou o Big Bang? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se para não perder vídeos futuros. Quer saber mais sobre o nosso universo? Clique aqui no canto direito da tela para ter acesso a sua playlist ou na descrição desse vídeo. Alguns inscritos têm comentado que não têm recebido notificações de vídeos novos. Nesse caso, recomendamos clicar no sininho para garantir que todas as notificações sejam ativadas. Quer ajudar o Projeto Astrum Brasil a se manter? Conheça o Clube dos Canais aqui no YouTube, clicando no ícone Seja Membro na página inicial. Você poderá ajudar com doações mensais e terá direito a muitos benefícios e recompensas exclusivas. Conheça também a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Um especial agradecimento a todos os apoiadores do Astrum Brasil, que sempre ajudam em muito a manter esse projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.